MEDDOGS Eu sei que você me quer, mas não vou te dar moral Autoestima tá lá em cima e pra você é tchau Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento E se você me quer Vai ficar querendo Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Se você me quer, vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar, vai ficar Se você me quer Vai ficar querendo 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 Se você me quer, vai ficar querendo MEDDOGS no beat É hit, meu amor Vai Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral Autoestima tá lá em cima E pra você é tchau Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral Autoestima tá lá em cima E pra você é tchau Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento E se você me quer Vai ficar querendo Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Se você me quer, bebê Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar, vai ficar Se você me quer Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar, vai ficar, vai ficar querendo